Problemas políticos, problemas financeiros, salários atrasados, problemas com um elenco limitado e dificuldades no campeonato brasileiro. Esse é o cenário que os dois times, Vasco e Corinthians, estão enfrentando no Brasil hoje, com uma sequência de resultados ruins. Daí eles foram procurar os medalhões, tanto o Vasco quanto o Corinthians foram atrás do Dorival Júnior, do Dunga, do Filipão, de treinadores medalhões para poder segurar onda o resto do campeonato. E o que os dois conseguiram foi uma porta na cara. Nenhum desses treinadores encararam treinar esses dois times. Daí surgiu soluções bem distintas, bem diferentes e eu quero falar a respeito dessas soluções. O Corinthians veio ao mercado interno e procurou um técnico brasileiro, o Wagner Mancini, tirou ele do Atlético Goianiense e efetivou como técnico do Corinthians. Já o Vasco foi para o mercado europeu e trouxe aí o Ricardo Sá Pinto. Já há uma repercussão na mídia e uma repercussão diferente. Parte da mídia vem criticando a atitude ou a postura do Vasco em demitir o técnico Ramon e em contratar o técnico europeu e parte da mídia já vem achando que o Corinthians de repente fez uma escolha mais segura para a sequência do campeonato. Vamos falar um pouco aqui sobre essas duas decisões, quem é que tomou a decisão certa, sobre o porquê dessa repercussão e por que a mídia está desenterrando assuntos ruins no Vasco enquanto que no Corinthians eles estão passando pano. Fala galera Vascaína, Thiago Fontes de Brasília e saí do canal Vascaíno do Cerrado contando sempre com o seu like, o seu joinha, para que o canal continue crescendo, para que o vídeo continue sendo indicado no YouTube. Para você que está chegando a primeira vez, te convido a assistir aqui um canal de Vascaíno. Calma, não vou falar do Corinthians, eu trouxe a situação do Corinthians contratar um técnico brasileiro e eu vou explicar o porquê para a gente poder traçar um paralelo e explicar que isso foi cogitado no Vasco e é uma grande dúvida e está causando alguns comportamentos diferentes na mídia. Então, se você ver os vídeos e gostar, se inscreve, compartilha, segue também o canal no Instagram, arroba Vascaíno do Cerrado. Tamo junto, vamos para a notícia, vamos seguir aqui sem enrolação, vamos falar a respeito disso aí. Saiu ontem uma matéria dizendo que o Vasco, no UOL, que o Vasco está com 4 meses de salários atrasados, que aí depois a Globo comprou a briga, comprou aí a notícia fake e disse aí que os funcionários e os atletas no Vasco estão descontentes, disse que o Vasco está contratando treinador europeu, pagando aí ou tentando entrar em um acordo para poder fechar a compra em definitiva do Benítez, né, trazendo jogadores para reforçar o elenco enquanto que os salários estão atrasados. Matéria da Globo ontem, que ela comprou do UOL, esse atraso de 4 meses. Bom, o Vasco divulgou uma nota oficial dizendo que não deve 4 meses de salário, que isso é uma notícia que não é verdadeira, explicando que são 2 meses, aliás, dos jogadores é 1 mês de salário atrasado e 1 mês do acordo atrasado, e dos funcionários são 2 meses de salário atrasado. E em entrevista ao canal Machão da Gama, lá para o meu amigo Juninho, o Alexandre Campello, presidente do Vasco, falou que até sexta está pagando parte desses salários atrasados, no mais tardar até terça, estão com um programa com documento e tem uma grana para receber. Enfim, é importante o Vasco aí entender o seguinte, cara, você odeia o Campello, você não quer o Campello como presidente, você acha que ele entrou pela porta dos fundos. A gente tem severas críticas e vem fazendo severas críticas à gestão do Campello, principalmente quando se fala ou se trata do futebol com tratações que eu acho que durante a sua gestão que foram erradas, um gerente de futebol que também não rendeu, que foi o Alexandre Faria, enfim, alguns problemas no futebol, quando ele tentou assumir o futebol como acumulando passa, que ele era presidente, tratava como vice-presidente, enfim, errou pra c******, muito, errou muito. Só que eu não posso misturar as coisas para poder prejudicar o Vasco. Eu tenho que criticar o gestor Alexandre Campello, eu tenho que criticar os salários atrasados, mas eu não posso exceder do que é o normal para não prejudicar o Vasco, entendeu? A minha vontade de não querer o Campello não pode me fazer prejudicar o Vasco da gama. E esses quatro meses de salários é mentira. O Vasco está se desdobrando para tentar fechar o Benítez. Quem não quer o Benítez, lembrar que times como o Flamengo e outros aí do futebol brasileiro já estão de olho no meio, é destaque no Campeonato Brasileiro. Imagina se o Vasco não contrata esse jogador e vem um time e leva ele, assim como o Internacional já está dizendo que vai levar o Cano a partir do ano que vem, parece que, se eu não me engano, no meio do ano que vem ele já pode assinar um pré-contrato. Então o Vasco já devia tratar de uma renovação com o Germancano, um aumento de salário, sei lá, alguma coisa para prender esses dois, que esses dois têm que virar patrimônio do Vasco. Benítez e Germancano, que fiquem no Vasco para o próximo gestor, para uma próxima gestão. Não vamos misturar as coisas, que isso é prudente. Não vamos criticar com viés político. Não gostamos é uma coisa, agora prejudicar o Vasco é outra. Bacana? Só para combinar. Então o Vasco não deve essa quantidade de salários. E incrível que no Corinthians deve dois meses de salários atrasados. E a manchete quando contratou o Wagner Diniz, é essa que você está vendo aí, não fala de atraso de salários, de jogadores revoltados. Enquanto que no Vasco a matéria é essa daí, que fala que o Vasco está contratando treinador, e que os funcionários e jogadores estão aí chateados. É bom a gente poder blindar aí a chegada desse português. Ele vai precisar de um ambiente legal, ele vai precisar de ajuda, ele vai precisar de toda a atenção dos vascaínos, porque a mídia vai cair matando. Embora alguns setores da mídia ontem elogiou bastante a contratação dele, com o pessoal da Fox, eu mostrei no vídeo de ontem, a gente teve aí os vascaínos que trabalham na mídia, como o Pedrinho, o Edmundo e o Fábio Azevedo sentando o porrete. Falando da gestão, falando de política, falando de salários, gente, a gente precisa de um treinador de ponta, a gente precisa de um bom treinador. Eu fui contra um treinador europeu agora, mas quando fechou eu falei, cara, eu sou Vasco, estou com Portuga, vamos junto, eu quero que ele consiga melhorar esse time, para que a gente não corra isso de cair, que a gente possa brigar por uma vaga na Libertadores, que eu sei que o time é limitado, mas estão buscando aí tentar reforçar para ver se melhora. E aí, numa próxima gestão, numa situação de uma escala, a gente continuar nessa escala progressiva, tentando levar o Vasco para uma situação melhor. Bacana? Então, guardemos as nossas críticas. Aliás, vamos fazer a nossa crítica à gestão e ao Campello, mas vamos fazer sem prejudicar o Vasco da gama, sem exceder do tom, para que a gente não prejudique o ambiente, para que a gente não atrapalhe o trabalho do Portuga. E é por isso que eu falei, o Corinthians trouxe um treinador brasileiro, e lá a reação da torcida foi o contrário. A torcida do Corinthians ficou revoltada com a contratação do Wagner Mancini, e o salário é alto, viu? Parece que é quase meio milhão de reais, 500 mil, é 400 mil, uma coisa assim, o salário do Mancini. Você vê a dificuldade de encontrar um brasileiro, e quando encontra o salário é altíssimo. Então, o Mancini a 400 mil reais para treinar o Corinthians, e a torcida totalmente revoltada. Enquanto que no Vasco, a gente não sabe, especula-se que o salário do Português é 500, 600 mil, mas com a comissão técnica toda, entendeu? O staff dele todo. E uma outra notícia fake que soltaram aí, e eu vi até algumas pessoas falando, que o Portuga falou que não sabia dos problemas do Vasco, salário atrasado, gente, eu vi entrevista dele dizendo que sabe sim dos problemas do Vasco, staff nenhum, e isso eu conversei com jornalista, staff nenhum de profissional, vai fechar uma cor do negócio sem pesquisar a situação da empresa que ele vai trabalhar. Como é que está a situação com os jogadores, como é que está na tabela. Então, é feita uma pesquisa antes de fechar o negócio, entendeu? Então, muita notícia fake querendo prejudicar já o cara antes dele chegar. Sou vascaíno, está em campo, agora eu torço para ele. É a mesma coisa que eu quis dizer aí a respeito do Werley. Eu não quero o Werley no Vasco, de jeito nenhum. Acho que não é jogador para o Vasco. Mas se botar ele de titular, eu vou torcer para o Vasco perder? Eu vou torcer contra o Werley? Não, eu vou torcer para ele ir lá e fazer os dois gols que ele fez, aqueles raros gols que ele fez na Copa do Carioca, e vou vibrar e vou ficar muito feliz, embora eu ache que ele não seja jogador para o Vasco. Então, contratou um treinador europeu, torço para que dê certo, torço para que as coisas se ajeitem e vão parar de inventar ou de tumultuar o ambiente para a chegada do português. Ele precisa de paz, ele precisa de ter um ambiente legal para poder desempenhar um trabalho bacana e ajudar o Vasco a sair dessa situação. Aí, lá na frente, a gente vai saber se quem fez a escolha melhor foi o Corinthians trazendo um técnico brasileiro, embora com um salário alto também, contra ou contrário à opinião da torcida que queria um técnico estrangeiro, ou o Vasco que traz um técnico europeu que teve um nível de aceitação maior dos torcedores vascaínos, mas que é parte da mídia vem sentando aí, o Sarrafo, como eu falei, o próprio Ramon que teve aí uma entrevista com o Galvão Bueno, bem amigos, e o Galvão falou que lamenta que o futebol brasileiro, que manda o treinador embora sem esperar um trabalho, que ele vinha fazendo um trabalho de excelência, olha o vídeo aí. Acima de tudo, Ramon, eu lamento, porque eu lamento profundamente essa cultura do futebol brasileiro, essa necessidade de se interromper um trabalho que vinha sendo muito bem feito, eu pessoalmente ia elogiar, quando você teve no meu amigo conversando sobre isso, todo mundo elogiando o seu trabalho, e de repente vem as derrotas e acabou, termina tudo. Eu não tenho nem pergunta para fazer para você não, apenas lamento profundamente que isso tenha acontecido, essa cultura do futebol brasileiro precisa terminar. Você vai ter uma carreira muito boa pela frente, assim como teve, como jogador de futebol, e eu te desejo muita sorte. Só tenho que agradecer, Galvão, isso também não vem de encontro aquilo que eu penso sobre futebol, eu acho que o resultado está aí, acho que a própria opinião pública, eu tenho recebido aí muita mensagem, muitas mensagens, encontro com vários torcedores, sempre me colocando para cima, o luxo aí é o trabalho, é o nosso trabalho. Então você vê aí que é assim, para destruir, tem muita gente, lembrar que o Ramon, ele foi o vaso eliminado da Copa do Brasil, perdeu para todos os times que estavam na zona de rebaixamento, não ganha aí a mais de seis jogos, morreu abraçado as convicções dele de defender em campo jogadores como Felipe Basso, Iago Pikachu, Henrique, e aí agora a gente vê a parte da mídia que desconhece o trabalho, que não acompanha, que vê o negócio de longe, só o resultado, inclusive o Ramon não vinha jogando, o Vasco não vinha jogando bem desde quando ganhava. Então essa é uma realidade do nosso time, que eu ainda falo, que é um time limitado, que precisa de muito para melhorar esse time, precisa de muito para melhorar essa gestão, precisa de muito para que o Vasco seja o Vasco que a gente espera, mas não vai partir da gente essa desconstrução, a crítica para que o Vasco, a crítica construtiva, tudo bem, agora o ataque a CPF, o ataque pessoal só para detonar, acaba prejudicando o nosso clube e a gente não pode deixar. Por isso que eu defendo o Vasco contra essa mídia imunda, tá? Se você gostou do vídeo, conto com o seu like, conto com a sua curtida, compartilha, tamo junto e saudações vascaínas.